Todo mundo, bem bonito, vem entrando na roda, não fica de fora não, cabe você na roda, cabe mais um, pode vir, então bem bonito. Vem cá, ô grandão, você nunca ouviu falar que não se bate nos mais fracos? Nem nunca escutou dizer que uma dama não se bate nem com uma flor? Pessoal, ele merece ou não merece uma grande vaia? Vamos dar uma grande vaia pra ele, porque ele bateu na irmã dele. Agora, vamos dar uma grande vaia à violência contra as mulheres. Uma grande vaia à exploração infantil. Acabou-se o mundo! Ô manhê, manhê, olha só quem tá aqui! De castigo e sem sair de casa! Mas eu queria entrar na roda! Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim mesmo! Não tem querer, nem meio querer. Está de castigo e acabado! A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Viva e alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Viva e alegre em seu lar, em seu lar. Tá doendo! E adormeceu a rosa assim, bem assim. Bem assim, adormeceu a rosa assim, bem assim. Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais. Não há de acordar jamais, nunca mais. E o tempo? E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr.